HEDONISMO VERSUS SANTIDADE HEDONISMO VERSUS SANTIDADE Com certeza Quando os de fora olham para os cristãos Eles analisam o fenômeno Aquilo que pode ser visto de forma imediata O que eles analisam? O que eles percebem? Que os cristãos, uma vez convertidos Uma vez tendo aderido ao Evangelho Começam a abrir mão De certas fontes de prazer Isso é Uma coisa evidente Então, aquelas pessoas Que estão apegadas à busca pelo prazer Começam a enxergar Por conta disso Por conta da observação desse fenômeno Na vida dos cristãos Começam a deduzir A chegar à conclusão De que o cristianismo é inimigo do prazer E por isso seria importante Eu me afastar dele Porque, afinal de contas Como que eu vou ficar sem os meus prazeres? Mas, na realidade Essa é uma observação Válida, porém precipitada É verdade que os cristãos Valorosos, virtuosos Começam a abandonar certas fontes de prazer Mas o problema não está no cristão O problema está naquele Que tem medo De se aproximar do cristianismo Sob esse pretexto Por quê? Eu disse no bloco anterior Que o prazer Ele é a consequência Do encontro Da vontade Com o objeto Para o qual a vontade me move Então, a gente fez essa análise Então, existe alimento ali Eu preciso comer Porque, senão, eu não vivo Então, a vontade me leva ao alimento Quando a minha vontade Me move até o objeto Que é o alimento Eu encontro esse objeto E usufruo dele Então, a consequência disso É um prazer O prazer, portanto É uma recompensa mental e biológica Para que, na minha memória Fique gravado De que vale a pena comer Na próxima vez Que a vontade me levar até lá Entende? O problema é o seguinte Nós, cristãos, sabemos Que o pecado Ele instaurou Em nós Uma desordem interior Nós sempre tendemos A nos apegar mais A criaturas Do que ao Criador E a nos entreter Mais nos meios Do que chegar aos fins Pretendidos Então, há uma desordem Na nossa vontade Há uma desordem Na nossa memória Há uma desordem Nos nossos sentidos interiores Essa desordem Que a gente chama De concupiscência A consequência Do pecado original Que foi apagado No batismo Mas deixou A cicatriz Na nossa alma A concupiscência A nossa inclinação Para o erro Ou para o mal Não é que nós somos Errados ou maus Mas nós ainda temos Uma inclinação A essas coisas Pois bem O cristão é aquele Que pela graça Do Espírito Santo Conhece a Jesus Cristo Adere ao evangelho E ele é retificado Ou seja Ele é restaurado Interiormente Abre-se os olhos Corrige-se a mentalidade E o cristão passa A compreender Quais objetos Realmente merecem Ser perseguidos Você lembra que o prazer Vai ser O resultado Do encontro Com o objeto Ao qual a minha vontade Me move Então Quais objetos Realmente merecem Ser buscados E quais eram Até compensadores Do ponto de vista Do prazer Mas eram inúteis E por isso O prazer que se sentia Na busca Por estes objetos Não valia a pena Então não é que o cristão Não sente prazeres Mas ele passa A buscar Objetos Cujo prazer Proporcionado É um prazer integral Então aquele que está No mundo Vamos assim dizer A pessoa que não tem A fé Ela ainda está Sob Essa distorção Então Ela tem por objetos O que? Só as criaturas Então Estar com pessoas Apenas O que não é mal É legítimo Mas estar com pessoas As pessoas são criaturas Ou então Trabalhar Pra obter Dinheiro E posses Tudo bem Trabalhar é legítimo Obter dinheiro E posses também Mas só isso É pouco É Comer indiscriminadamente Tudo bem Há uma razão Pra se comer Comer é legítimo Mas percebe que A pessoa Quando ela faz Das criaturas Os objetos Desejados Da sua vida Ela terá prazeres Mas ela não percebe Que nada Neste mundo Nada neste mundo Ao ser possuído Enquanto objeto Ao ser encontrado Proporciona prazeres Que permaneçam E aqui que está a diferença Quando eu como Eu sinto prazer Mas A fome virá de novo E eu terei de buscar Novamente O alimento O ato sexual Ele proporciona um prazer Mas esse apetite Virá outras vezes O sono Quando eu durmo Eu sinto prazer Mas no outro dia Eu terei de novo Então perceba que Nenhuma fonte de prazer É contínua Inesgotável Então a alma humana O interior Do ser humano Possui uma vontade Infinita Quem fala sobre isso É o Santo Padre O Papa Emérito Bento XVI Na encíclica Espé salve Ele diz assim A alma humana Por ser imortal Ela almeja Infinitamente Ela tem vontade infinita E essa vontade Ela só será satisfeita Quando ela encontrar Um objeto Tão infinito Quanto a vontade E neste mundo Não há nada infinito Nós somente teremos O verdadeiro prazer Vamos assim dizer Eu vou Na verdade corrigir essa palavra A verdadeira felicidade Que é mais do que prazer Porque a felicidade É um prazer Que não é meramente biológico Mas é um prazer Que perdura Ele subsiste Ele se sustenta Ele é prolongado É um estado É um estado É mais do que uma sensação Então o ser humano Ele só encontrará Felicidade Num objeto eterno Tão infinito Quanto a sua vontade E o único objeto Eterno Que existe para o ser humano É o próprio Deus Então quando o cristão Encontra a Deus Ele encontra uma fonte Que não está nesse mundo Que é uma fonte De felicidade É um objeto Que é revelado Pela fé Que é revelado Pela experiência cristã É revelado Pelo sacramento É revelado Pela escritura Enfim É revelado Pelos meios Contidos no cristianismo Como que está fora Do cristianismo Não enxerga estes meios Porque é preciso estar dentro Para enxergar Ele começa a achar Que nós somos um povo Recalcado Sem prazer E sem felicidade Mas não é que nós somos Um povo sem felicidade Ou sem prazer algum Mas nós encontramos Uma fonte Que não é aquela A qual ele ainda Está atrelado E ele vai fazer Esse julgamento A partir dessa visão Que ele tem lá de fora Perfeitamente Agora uma vez que Bom, está claro Dessa visão de fora Ótimo Mas uma vez que a pessoa Está dentro E a pessoa já começa A viver essa realidade Começa a entender Ela começa a perceber Que tal tipo de ação Não a preenche mais Exato E aí de vez em quando Ela pode ter uma tendência O homem velho A concupiscência A nossa inclinação Para o mal E etc Como se ela olhasse Pela janela E visse lá de fora As pessoas se divertindo Olha como era bom Se eu ainda fosse do mundo Eu poderia fazer tal coisa E aí começa uma relação Muitas vezes De uma autopiedade Também nociva Nesse aspecto Essa relação E vamos chamar O hedonismo Ele é um inimigo Da santidade Sim Com certeza O que a gente tem que fazer Qual é o caminho Para fugir disso Você usou A melhor expressão Que podia ter sido usada Dessa de Efésios 2 O homem velho Quando eu dizia Que existe o cristão Que é o que está aqui dentro E o pagão Vamos assim colocar Que está fora Que é o homem velho Mas todos nós A grande maioria de nós Um dia esteve fora Esse homem Essa pessoa Que esteve fora Continua tentando Voltar a vida Quando nós estamos dentro É o homem velho Nós vamos travar Uma luta Contra esse homem velho Para o resto da vida Por quê? Porque os objetos Que causam Prazer E satisfação No mundo Ou seja Fora Do ambiente da fé São objetos Imediatos A comida Os meus sentidos Acessam diretamente O sexo Os meus sentidos Acessam imediatamente O sono E etc Todas as fontes de prazer Os bens materiais Os meus sentidos Acessam Imediatamente Ou seja Sem mediação Já os bens eternos Que causam Um estado permanente Que é a felicidade Nós alcançamos De fato Mas nós alcançamos De forma mediata Mediante a fé Mediante os sinais sacramentais Mediante as escrituras Então é sim Neste mundo Necessário Um esforço Por alcançar Este prazer interior Vamos assim dizer Essa felicidade duradoura Um esforço Que quem está fora Não empreende Entende? Então realmente Ao longo da vida cristã Pode dar A pessoa O fiel Essa sensação De que quem está lá fora Vivendo os prazeres São pessoas Vivendo a realidade Enquanto nós aqui Estamos nos esforçando Por sustentar uma quimera Tentando fazer Uma espécie De autoconvencimento De que aquilo Em que nós cremos É verdadeiro Mas que nós não temos Nenhuma evidência Olha Realmente É a tentação Interior As crises de fé Que um cristão Vez ou outra Pode passar Primeira coisa Que é fundamental Nós nunca nos esquecermos Da experiência fundante Quem fala da experiência fundante É São João Paulo II Na encíclica Veritatis Splendor Que é sobre a moral E o comportamento humano No primeiro capítulo Dessa encíclica Ele diz que o que vai mover Um ser humano No cristianismo O resto da vida É a experiência fundante Como Saulo ali Na estrada de Damasco Ele sofreu muito Pelo evangelho Mas a experiência fundante Aquele primeiro encontro Com Jesus Na estrada de Damasco Orientou toda a sua vida É a opção fundamental Então a primeira coisa Nunca perder de vista A experiência fundante Que os carismáticos Chamam de batismo No Espírito Santo Na espiritualidade carmelita O ingresso na primeira morada Aquela primeira experiência Que você faz com Deus É a conversão No sentido crítico Quando você critica A vida anterior E adere a outro estilo de vida Quando você olha Para o seu batismo Mesmo que você não soube Dar valor Não diz que começa a dar valor Para o seu vida Eu descobri Deus na minha vida A partir disso aí Aquele estalo Aquela tomada de consciência E isso é graça Deus dá ao longo da vida A todo cristão Então nunca perder A experiência fundamental Segunda coisa É recordar Que nosso Senhor Nos alertou Que essas crises Chegariam É por isso Ele usa a expressão Vigiar Quem é o vigilante Aquele que vigia É aquele que está acordado Sozinho Enquanto todos dormem Enquanto todos estão dormindo Esses que dormem Estão mergulhados Nos seus sonhos E enquanto estão sonhando Eles têm certeza Absoluta De que aquilo que estão sonhando É verdade Então eles estão ali No prazer Proporcionado pelo sono Enquanto o vigilante Está acordado sozinho Vivendo a dureza da noite O frio da noite A realidade da noite Um dia O sol vai nascer Quem estava sonhando Vai ter que acordar E descobrir que tudo aquilo Era falso Enquanto aquele que estava Vigiando Finalmente terá a recompensa E verá que valeu a pena Ficar no esforço De estar acordado Então isso é a vida cristã Sempre nós vamos ficar Como vigia Na madrugada dessa vida Na tentação de cochilar E cair no sono também Porque é mais prazeroso Estar no sonho Mas nós precisamos Ficar acordados Porque o sonho Para o mais prazeroso Que seja é uma quimera Ali sim é uma quimera Porque eu disse há pouco As fontes de prazer Desse mundo Elas vão se desvanecer Um dia Então nunca perder isso De vista Isso aqui daria um retiro inteiro Mas vamos ficar nessa parte E a terceira Que é fundamental Para o cristão Quando você entra Para o evangelho Propriamente dito Enquanto estilo de vida Você precisará Ponderar O uso Dos bens Desse mundo Por isso nós temos Jesus como Senhor Então Sentir determinados Prazeres Não é ilegítimo Mas primeiro Busque sentir Se estamos falando De sentir prazeres Busque sentir Todos os prazeres Que Deus criou Para o ser humano E esses todos Não se reduzem Aos prazeres Mundanos Carnais Então Busque o belo Busque a verdade Busque a santidade Busque o criador Que são bens Que causam prazer Um tipo de prazer Que o mundo não busca E aqueles Que são próprios Do organismo biológico É importante Que eles permaneçam Aqui que está A correção Que o evangelho Vai dar É importante Que eles continuem Sendo Prazeres E não Cativeiros Aqui que está O problema Então é pecado Uma pessoa Sentir prazer sexual É óbvio que não Desde que Ela sinta Este prazer sexual Dentro do plano De Deus Se você Começa a buscar Este prazer sexual Indiscriminado Então o prazer sexual Como fonte De satisfação Fonte de Entretenimento Fonte de Distração Olha Este prazer Ele está no seu corpo Para esta finalidade Então este prazer Existe como um fim Em si mesmo Ou ele é um meio Para um valor Muito superior Que é a união Com alguém que se ama Que é a constituição De uma família Percebe? Quando você Não tem em vista Os objetos Que valem a pena Ser buscados A pessoa começa a se entreter No prazer Como se o prazer em si Fosse um objeto A ser buscado E o que vai acontecer? Esta pessoa Vai reforçar A sua memória Afetiva A sua memória interna A pensar que O prazer É um objeto Ao invés de ser um meio E com isso A pessoa fica escrava Escrava do prazer Isso vai causar Problemas seríssimos Do tipo Vício biológico Vício químico Inclusive Dependência química Vamos fazer uma análise Química da coisa O prazer no corpo Nada mais é Do que Uma série de descargas Químicas Feitas pelo nosso cérebro Principalmente Pelo sistema Límbico Do nosso cérebro É algo que está ali Próximo ao córtex cerebral Toda vez Que eu sinto um prazer O que me causa Essa sensação de prazer? São descargas De dopamina E em alguns casos Até adrenalina Então Uma comida saborosa O ápice do ato sexual O sono Etc Tudo isso Aquela sensação Da espera Pelo algo prazeroso Que vai acontecer Está chegando a hora Da festa Está chegando a hora De subir na montanha russa Isso Então A adrenalina Motiva A volição Que é a faculdade Da vontade E aí quando eu encontro A descarga De dopamina O problema É que Se eu acho Se eu sinto A descarga de dopamina Ou seja O prazer E eu vejo Neste prazer Nesta sensação Um objeto em si A ser buscado O que vai acontecer Eu Começarei Uma perseguição Uma caça Pela minha vida De sentir novamente Aquela descarga Naquela intensidade E aqui que está Muito importante Você que nos acompanha Entender isso O cérebro Ele não dá conta De liberar Essas descargas Sempre na mesma proporção Com o mesmo desejo Com o que a pessoa busca Vou fazer uma comparação Bem simples Quando você come Com muita fome Um pedaço de pudim Ou um doce Que você goste muito Aquela primeira colherada Causa uma sensação De prazer Imensa Só que a segunda Também vai causar prazer Mas já não é o mesmo prazer Que a primeira Já fez essa experiência Com certeza Todos já fizeram E chega uma hora Que você vai encontrar A saciedade Você fica cheio E aí aquilo Que inclusive É um objeto de prazer Começa a ser objeto De repulso Não Já estou cheio Não aguento mais Então percebe É o momento Em que o cérebro Corta As descargas De dopamina O que acontece Se eu torno O prazer Um objeto em si Eu vou começar A buscar Cada vez mais Elementos Que gerem Essa descarga Então vira Uma dependência Química mesmo Química Porque dopamina É uma química Produzida pelo cérebro Então a pessoa Começa a buscar Cada vez mais Objetos de prazer E ela vai começar A ter atitudes Meu Deus do céu Tão desequilibradas Me ocorreu agora Um exemplo No império romano O hedonismo Era considerado Um valor Pelos gregos E também pelos romanos Pode parecer Um pouco nojento Que eu vou dizer Mas é importante Você ter o conhecimento Desse dado histórico Nas festas romanas Aqueles Chamados Pães e circos Existiam Nas ruas de Roma Chamados Vomitódromos Eles comiam 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 Pelo prazer De comer E quando já Estavam cheios O estar cheio É uma tristeza Puxa vida Eu quero sentir O prazer de comer Eles Causavam Vômito Regugitavam Todo aquele alimento Para voltar Para poder voltar A comer Olha a sandice A que ponto chega A busca pelo prazer Então O prazer sexual Também causa Descargas de dopamina Então a pessoa Quando ela Olha para o prazer Como objeto em si A ser buscado Ou ela se torna Viciada Em masturbação Ou viciada Em pornografia Ela já não consegue Mais ver os outros Caso ela se torne Compulsiva sexual Ela já não consegue Ver os outros Como pessoas Ela simplesmente Passa a ver o outro Como objeto de prazer Então ela usa E joga fora Usa e joga fora Essa dependência Química Pelo prazer De sentir A descarga sexual Vai causar Um problema Afetivo Ela se tornará A médio e longo prazo Uma pessoa Incapaz De estabelecer Relacionamentos Duradouros Essa pessoa Está se condenando A morrer só Então percebe Que quando você Coloca o prazer Físico Biológico Como um meio E esquece E esquece Que ele deve ser Uma consequência Do encontro Com o objeto Pretendido Você se desfigura Enquanto ser humano Isso vai causar Vários problemas Na vida Desta pessoa Pegando o gancho Dessa discussão Do prazer relacionado A atividade sexual Que é muito bom Porque foi Deus Que criou O que o matrimônio tem Que vai legitimar Essa ação sexual Prazerosa e boa A ponto de ser Um instrumento De santificação Para o casal Exato A função sexual Ela possui Duas finalidades Unir duas pessoas Então Homem e mulher Estarem unidos É agradável a Deus Numa aliança Numa aliança Estabelecida Celebrada Pra nós católicos Essa aliança Se celebra No sacramento Do matrimônio Então unir o casal Dar manutenção Neste amor Manutenção Nessa aliança Essa é uma finalidade E a segunda É a procriação Então gerar filhos Povoar o céu Estabelecer família Transmitir valores Fazer com que a sociedade Se torne mais cristã Mais do que converter Outros não cristãos É gerar cristãos A partir da família Então O cristão Gera mais cristãos Pela família Pela geração de filhos Até do que pela missionariedade Vamos assim dizer Pela evangelização São os dois Meios de gerar filhos Para o céu Então nesse sentido É legítimo O prazer sexual A vida sexual No matrimônio Extremamente legítimo Quanto mais o casal Se une Sexualmente E sentem esse prazer Mais unidos estão Um ao outro Mais manutenção Dão a essa fidelidade Ou seja Um condiciona O outro A ver um No outro O objeto Vamos assim Dando ressalvas Ao uso dessa palavra O objeto do seu prazer Então você é casado Você é um diácono permanente Você é casado Se você condiciona Se você condiciona a sua mente A sua alma O seu coração A ver na sua esposa Aquela que lhe proporciona A compensação sexual E nenhuma outra mulher Mas vendo nela Essa compensação sexual Você nutre com isso Uma aliança Se eu desejo sentir Este prazer Então eu vou buscar A minha esposa Isso te faz fiel Isso te faz Uma pessoa Que fortifica A aliança Já celebrada E aumenta A graça santificante Perfeitamente Porque aí Vocês se tornam No leito Aquilo que Cristo é Na cruz Para a igreja Um casal Diz Sem falar Aquilo que Cristo Falou Dizendo Na última ceia Isto é o meu corpo Dado por vós E ele dá o seu corpo Na cruz Ora Um casal Diz um ao outro Isto é o meu corpo Que eu estou dando a você Onde eles dizem isso? No leito Matrimonial Eu estou dando este corpo Para você Entregando a você É o chamado Caráter místico Nupcial Do matrimônio Que existe na Eucaristia Isso é belíssimo Isso é a teologia Do matrimônio Então O prazer Vivido Neste Âmbito É Extremamente legítimo E aliás Foi para este âmbito Que Deus o criou Não há nada De pecaminoso Não há nada De sujo Padre O nosso tempo Já está caminhando Para o final Dá tempo De uma última Pergunta Sim Mas antes da última Pergunta Eu queria fazer Um rápido Parênteses Aqui também Já é o segundo Que eu faço no programa Quando o senhor Falou da questão Do prazer Do belo A gente fez um programa Aqui uma vez Como o senhor Rafael Capelato Que é estudioso De história da igreja Da arte sacra da igreja E a gente entrou Nessas questões Eu me lembrei Eu queria deixar esse exemplo Aqui para nossos amigos Telespectadores Bernadette Subiru Santa Bernadette Depois que ela Viu Nossa Senhora Pela primeira vez Alguém perguntou Para ela Nossa Senhora Realmente ela é muito bonita E a resposta Que Bernadette dá Ela dá uma dimensão Desse prazer Relacionado ao belo A beleza E que a beleza Extrema Pura e perfeita É o próprio Deus Bernadette vai dizer Olha Nossa Senhora É tão linda Mas tão linda Mas tão linda Que dá vontade De morrer Só para ter a condição De vê-la de novo Exatamente Imagina o prazer na alma Que ela sentiu Ao ver com os olhos Aqui na terra A Virgem Maria Isso aconteceu em Fátima Enfim Nessas aparições Extraordinárias Nossa Senhora Revelações privadas Então para dar aqui Uma dimensão Isso mesmo Porque deve ser Uma coisa profundíssima Que ela viveu E a última pergunta Que eu queria deixar Padre Para o senhor responder Para a gente O jejum A abstinência As mortificações Práticas que a igreja Recomenda de maneira Tão sábia Essas práticas Todas delas São remédios Contra o hedonismo Sim Veja São práticas Que tem por objetivo Não a busca Pelo sofrimento Porque nós não somos Masoquistas Mas a busca Pela educação Da alma Então jejuando Eu gosto muito De pregar sobre isso Principalmente ali Na quarta-feira De cinzas Que é quando nós Lemos o evangelho De Mateus Em que nosso senhor Indica o jejum E atrelado ao jejum Práticas de mortificação Como exercício espiritual Veja Nós temos Uma dimensão biológica Então nós temos instintos E nós vimos ao longo do programa Que esses instintos Eles podem ser desordenados Então eles precisam De governo Não está errado Abrir a torneira Do instinto Está errado Abrir e deixar ligada E sem absolutamente Nenhum controle Então Quando eu faço Um jejum Uma penitência Eu estou Com isso Praticando Estou exercitando A minha dimensão Espiritual Em que sentido? Outros seres Que são biológicos Mas não espirituais Também tem sentidos E estímulos instintivos Como os animais Por exemplo Eles em nenhum momento Contrariam a si próprios Coloque uma ração Diante de um cachorro Num dia de sexta-feira Ele não vai dizer Para si ou para o dono Olha Hoje eu não vou comer Porque é sexta-feira E é dia de jejum O animal não vai fazer isso Você pode tirar a ração dele E não dar a comer Então você pode Contrariá-lo Mas ele Jamais Se contrariará A si próprio Porque ele não é Um ser Espiritual Ele é Um ser Que está Atrelado Profundamente Preso A seus instintos Nós não somos Animais Neste sentido Nós precisamos Recordar Que em nós Há a capacidade De dizer não Para nós mesmos E nisso Consiste a capacidade Virtuosa Do ser humano Quando eu faço um jejum Eu estou com isso Educando a minha mente Educando a minha volição A minha capacidade De vontade Eu estou me educando Na capacidade De me contrariar De dizer não Para mim Por que? Que é importante fazer isso No jejum E nas práticas De mortificação Porque as práticas De mortificação Elas são como Uma arena De treinamento Da alma Se eu vou fazer jejum Mas eu não aguento E como Eu não peco A não ser que Seja um dia Estipulado Pela igreja Em que o jejum Tem também A finalidade De louvar a Deus Que é no mínimo Quarta de Cis E sexta santa Exato Duas vezes no ano Agora Se eu fiz um propósito De jejum aqui E comi Bom Eu fui fraco Mas eu não pequei Por maldade Entende? Agora Se nas tentações Eu cedo Aí eu peco Então eu preciso Praticar aqui Para aplicar ali Praticar no jejum Na penitência Na mortificação Para aplicar na vida Nas tentações Nas ocasiões Se eu não sei dizer não A um prato de comida Eu não vou saber dizer não A uma tentação A uma paixão desordenada As propostas que o mundo E que o diabo fazem Ou as minhas próprias Más inclinações Então O intuito É justamente esse De se educar Na capacidade De se contrariar Por amor a Deus Ótimo padre Muitíssimo obrigado Infelizmente a gente Não tem mais tempo Apesar do assunto Está interessante Pedir por gentileza Para nos dar a bênção Para encerrar Senhor Agradecemos A boa oportunidade De tratarmos De este assunto Ajuda-nos a ser santos Livra-nos de todos os males E abençoa a todos Que nos acompanham Neste momento Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado padre Douglas Olha é só possível Esse tipo de programa Que a gente acabou De fazer aqui hoje Porque você querido sócio Nos patrocina Se você gosta do programa Eclare Se você gosta da nossa Programação Por favor Você pode ligar agora Neste momento As nossas atendentes Estão disponíveis Para que você De repente Se você não é sócio Se tornar sócio Ou você voltar A ser sócio conosco Por que? Com a sua doação É possível manter Esse tipo de programa Não é fácil Não é barato Mas é necessário E esse desafio Que uma vez Lá atrás O padre Eduardo Quis para a vida dele Nós estamos aqui Continuando Ao lado do padre Eduardo Nessa obra de evangelização Então nos ajude A manter de pé Essa obra Liga agora No telefone Que está no seu vídeo E por favor Nos ajude A manter Essa obra de pé Patrocinando E conosco Encarando essa beleza Dessa evangelização Através dos meios De comunicação Na semana que vem A gente volta Se Deus quiser Até lá Tchau, tchau